Bom dia para você que acompanha a programação da TV Brasil Central, o governador Ronaldo Caiado apresenta nesta manhã o balanço dos indicadores criminais do ano de 2023 e ele faz o pronunciamento neste momento, vamos acompanhar. Onde as pessoas se colocam dentro de um altíssimo risco, sabemos o que hoje nós estamos enfrentando, não é enfrentar o crime em que uma pessoa saiu e cometeu um crime, outra pessoa articulou com um amigo e foi fazer um assalto a uma loja ou outro resolveu amanhã roubar um carro, não. Então, vamos fazer o diagnóstico correto. A criminalidade no país, e não é apenas no país, infelizmente na América Latina toda, ela se apoderou de tamanho poder, junto aos poderes constituídos também, que realmente vem preocupando todos nós. Onde nós assistimos, por exemplo, o Equador já em estado de guerra, já que as facções não aceitam o comando daquilo que é a eleição da presidência. Então, já é declarada uma guerra no país. A situação da Amazônia no Brasil é a mesma coisa. Ah, mas a Amazônia está ocupada por quem? Pelos narcotraficantes. Pelos narcotraficantes. Está explícito, está claro, querer realmente fazer uma máquina de fumaça, desconhecer uma realidade? Ontem mesmo o prefeito do Rio de Janeiro dizia, não posso iniciar as obras em um parque, porque as facções exigem um pagamento de 500 mil reais. Essa situação, ela, às vezes, pode parecer um pouco graciosa, mas veja, a gravidade, aonde um prefeito de uma cidade, diz o seguinte, eu não posso fazer a obra numa praça, porque o crime exige que eu faça o pagamento de 500 mil reais. Eu não posso fazer as obras na radial, lá no Anel Viário de São Paulo, porque eu vou tumultuar os pontos de venda de droga. E, como tal, eles terão um prejuízo que deverão ser ressarcidos pelas empresas que vão fazer a obra. Agora, eu vou exatamente também vender pontos nas cidades, onde ali eles terão uma franquia, de que naquela área, desde que pague as facções de 500 mil a 3 milhões de reais, eles estarão tranquilos que só eles vão poder vender droga naquela região. Quer dizer, esse é um processo que as pessoas fazem de conta, que não estão vendo, porque realmente não querem assumir aquilo que vocês assumiram em Goiás. Não é o governador. Eu simplesmente tenho a função de poder respaldar vocês. Terem no governador um ponto de apoio daqueles que estão cumprindo a lei, daqueles que têm total independência para agir. Encerrarei meu governo sem jamais ligar a um comandado meu para que desvie um milímetro da reta das suas investigações ou daquilo que ele está colocando em prática como programas de segurança pública no Estado de Goiás. Agora, sem dúvida alguma, eu quero aí dizer que a experiência de vida é importante, já que também, e aí vou ser um pouco imodesto, soube buscar, no decorrer do tempo, não de um dia para outro, mas soube buscar também pessoas altamente qualificadas, pessoas que honram as instituições. Então, isso é meu aplauso a todos vocês. Muito obrigado. Eu tenho um orgulho enorme de saber que Goiás está representado na área da segurança pública por homens e mulheres que realmente são exemplos. Aquilo que foi citado aqui pelo coronel André não é o discurso, é exatamente o fato concreto que comprova o discurso. Já se dizia, meu velho professor, não é a propaganda que vai dizer que o médico é bom ou ruim. É exatamente o que o cliente e aquele que foi operado por ele fala a seu respeito. É exatamente isso. Ou seja, hoje o Goiás tomou uma dimensão tal que muitos de vocês, às vezes, não imaginam o que é isto hoje no cenário nacional. É impressionante. Aonde a gente chega, por onde a gente transita. Esses dias mesmo, eu estive uns dias fora, como Gracinha é baiana, e passei uns dias na Bahia e também passei uns dias em São Paulo agora. Aonde a gente chega é um comentário único. Como é que Goiás conseguiu? Por que que Goiás conseguiu? Por que que lá já tiraram até aqui da lista aqui, novo cangaço, já foi até retirado. Sequestro, já foi até retirado. Que o índice é zero há tanto tempo. Então, quer dizer, tudo isso é por que que se consegue em Goiás. Se consegue graças a vocês. É isto aí. A responsabilidade e o orgulho que vocês têm, porque vocês sabem que daquilo que depender do governador Ronaldo Caiado, vocês terão total apoio. Apoio. Total apoio. Dentro do cumprimento das normas e da lei, não amanhã me acovardarei e jogarei responsabilidade sobre terceiros. Assumo a minha função de governador do Estado de Goiás. Queremos ter a polícia mais bem preparada do país. E veja, por que que nós teremos números melhores em 2024 que em 2023? Porque a polícia toda, seja ela em todas as áreas, está certo? Que aqui representada falaram seus líderes. Nós trabalhamos com o número mínimo, inadmissível de ter uma segurança como Goiás conseguiu. Todos aqui, comandantes, como também comandados, se desdobraram para fazer com que a segurança chegasse a esse patamar. Imagina bem se nós tivéssemos uma tropa que muitos estados, ou até um quadrilátero aqui do Distrito Federal tem. Imagina bem se nós tivéssemos aquele número de policiais em todas as nossas áreas, está certo? Para poder fazer ainda mais uma polícia, ainda chegando mais perto, mais rápido, devido à extensão territorial do Estado de Goiás. E nós temos números reduzidos em cada uma das nossas polícias. Nós já conseguimos um pouco na nossa polícia militar, já conseguimos um pouco na nossa polícia civil, nossa polícia técnico científica, meus azuzinhos estão com razão, ainda tem ainda que melhorar. O nosso PROCON também ainda tem, ainda que avançado. A nossa polícia também penal, nós ainda temos que ir, mas já conseguimos minimizar aquelas defasagens maiores. No Corpo de Bombeiros, nós estamos vendo também um desdobramento em criar estruturas mais ágeis, com menos burocráticas e mais operacionalidade para que as coisas aconteçam. Então, vejam, gente, quando se vê aquele parâmetro ali, que eu pedi ao secretário, é que não fizesse apenas o comparativo do ano anterior, mas passasse um corte temporal do que foi Goiás até 2018 e do que é Goiás hoje. Acho que esse é o corte temporal que tem. O que era o Estado de Goiás e o que é hoje. Ah, mas conseguiu isso? Não. É uma ação continuada. A cada ano, nós estamos diminuindo cada vez mais a criminalidade no Estado. Isso chegando àquela tese que não é sensação, não tem nada de sensação, é real. É ação concreta. É a polícia chegando junto. É a polícia recebendo reconhecimento de ações pela população. É a polícia por onde passa e aplaudida. É uma polícia que ela é querida pela população. Vocês têm prestígio, credibilidade. Os eventos que vocês promovem, vocês têm um sentimento da pessoa dizer meu muito obrigado ao que vocês estão fazendo por nós. Eu me apego muito a detalhes. Eu gosto muito de ouvir. E ontem mesmo eu estava ouvindo, recebendo uma comitiva que veio de Uruana, nossa querida terra da melancia. E lá pelas tantas, um senhor de meia idade, disse, governador, eu quero aqui fazer... Estava conversando política. Quero fazer aqui um depoimento, porque realmente eu nunca tive a oportunidade de estar com o senhor e dizer que eu sou dono de um supermercado em Uruana. E, ano de 2018, a minha vida foi o seguinte, roubaram duas caminhonetes, roubaram duas motos e, ao mesmo tempo também, meu supermercado foi assaltado três vezes, sendo que duas delas com revolver na minha cara. De 2019 para cá, governador, tudo mudou na minha vida. Não tem mais isso. Eu não tenho insegurança no meu supermercado. Eu lavo o meu supermercado na hora que devo abrir, fecho na hora que acho que devo fechar, trabalho com total tranquilidade, venho com a minha caminhonete para Goiânia, volto, e, de repente, eu tenho uma vida que eu antigamente não imaginava que isso pudesse acontecer. Isto é a vida de muitos goianos. Da mesma maneira que uma senhora me cobrou do entorno de Brasília, certo? E disse a mim, logo no começo do meu governo, governador, quando se rouba um banco, todo mundo dá notícia no jornal, primeira página dos jornais, da televisão, nas rádios, todo mundo comenta. Tudo bem, mas o banco tem seguro. O banco não vai ter prejuízo. Tudo bem que se tenha que dê segurança ao banco. E vem cá, entraram na minha casa, roubaram minha televisão, roubaram meu carro, levaram minhas coisas, eu construí minha vida toda, estou com esses carnês todos para pagar, e quem é que vai pagar meus carnês? Gente, o que eu falo para vocês é a vida como ela é. Entendam, a vida como ela é. Se a pessoa não puser os pés no chão para entender que a vida como ela é, é um cidadão que tem um pouco de rendazinha e que faz a sua economia para melhorar, e que de repente o cidadão entra na sua casa e destrói todo o seu sonho. É isso que nós temos que cuidar. É a pessoa que vai para um ponto de ônibus e é assaltada. É isso que nós temos que saber. Qual é a importância disso? É enorme. É economia, é o trabalho. É o que ele construiu na sua vida. Então, isso não pode ser números. Nós temos que ter atenção a essas pessoas. Temos que ser eficientes. Temos que ser rígidos. Não temos que fazermos contemplativos com quem realmente acha que pode querer ameaçar a individualidade e o direito de ir e vir das pessoas. É inadmissível. Eu acredito que o Senado Federal vai, sem dúvida nenhuma, responder à altura para que haja um cancelamento definitivo dessas saídinhas. Isso é uma afronta. Isso é um desrespeito completo às autoridades que tanto lutam para poder botar bandidos na cadeia. E que de repente muitos aqui estão muitas vezes desestimulados. Lá não aguentam mais, está certo? É, prendi, soltou. Prendi, soltou. Prendi, soltou. Quer dizer, é um desrespeito completo. A afronta que vi, está certo? Nas filmagens do Rio de Janeiro, onde criminosos se postavam à frente da polícia e cuspiam no rosto da polícia para que eles tomassem alguma atitude de agressão, para que eles ali amanhã ameaçassem e denunciassem os policiais. Veja que ponto de desrespeito está se enxergando a situação. Em Goiás, isto não vai existir. Em Goiás é um estado onde as pessoas sabem que bandido aqui não cresce. Bandido aqui não atemoriza ninguém. Nós temos as melhores forças de segurança integradas, articuladas, junto também com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com quem nós reconhecemos, com as guardas municipais, e nós vamos avançar cada dia mais no estado de Goiás. É isso que eu peço a vocês. Eu quero, se Deus quiser, gente, ao poder deixar o governo, daqui um ano e, já estou no meu sexto ano, é um ano e três meses, eu quero dizer a vocês que eu quero poder ter a sensação, e aí acabar com essa palavra de sensação, eu quero ter a certeza do dever cumprido, que a segurança pública de Goiás, ela pode ser levada a qualquer debate nacional. Aqui não tem teoria só, não. Aqui é teórico, não. É teórico com prática. Competência mais operacionalidade. Aqui na teoria de A, de B, de C, muitas vezes eu fico vendo alguém na imprensa, ah, porque podia ser assim, podia ser desse jeito, podia ser do outro, mimimi para cá, mimimi para lá, vai lá na boca da frente, vai lá topar bandidagem, vai lá, vai lá levar essa tese sua lá na frente, de bandidos que estão altamente preparados e qualificados para poder enfrentar e intimidar populações todas. Em Goiás, eu quero dizer aqui, ao encerrar, eu não canso de dizer que se hoje o Estado de Goiás é bem avaliado, eu quero aqui, não é bem não, é o mais bem avaliado no país, é a melhor gestão no país, eu quero aqui, com cada um de vocês, que recebam esta homenagem, porque ela não é do governador, ela é de todos nós que construímos essa nova mentalidade do Estado de Goiás, onde existe uma gestão com respeito ao dinheiro público, aonde a mesa de um chefe da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Científica, do PROCON, da Polícia Penal, do Corpo de Bombeiros, não é mesa de negócio. Ali tem-se integridade, dignidade. Ali a pessoa, ao falar, ele tem o respeito dos seus liderados. E aí sim, é isso que vocês construíram no Estado de Goiás. Eu fiz questão de adiar essa reunião. Por outros motivos, eu não pude chegar aqui no dia 3, e eu pedi ao Coronel Brum que adiasse essa reunião. Fiz questão de fazê-la aqui em Palácio. Lógico, com todo respeito, a academia, da polícia, a fundação, mas eu quis que vocês entendessem que essa reunião fosse no Palácio. Para que aqui, todos vocês se sentissem prestigiados. Não é que sendo na casa de um ou de outro, é um desmerecimento aos demais. Mas eu fiz questão que fosse aqui. Para dizer, como governador do Estado, que eu sou extremamente orgulhoso de poder ser o comandante em chefe de vocês. Eu me encho de orgulho cada vez que eu falo de vocês, nas minhas entrevistas, eu tenho a certeza que a retaguarda está protegida. E que Deus nos dê cada vez mais lucidez, saúde, determinação, garra, e muito trabalho. Há muito trabalho mesmo. A gente poder continuar de cabeça erguida e poder fazer o que vocês hoje são os únicos no país que podem falar. Eu garanto a segurança pública das famílias no meu Estado de Goiás. Os outros, não. Outros governadores não governam o seu território. Governam parte do seu território. O governador Ronaldo Castro governa os 350 mil quilômetros quadrados dos 246 municípios do Estado de Goiás. Nós governamos o Estado na totalidade. Não tem território estacionado, não tem território aqui que não seja comandado. isso, é algo que vocês podem saber. Eu sou transitório. Aí, finalizando minha carreira, mas vocês são servidores de Estado. Com muito orgulho, eu tenho certeza absoluta que aquilo que se foi construído hoje, essa escola que vocês formaram hoje, ela não será de maneira nenhuma desmanchada. Vocês vão continuar com essa mesma fibra, essa mesma determinação e que seja lá o que Deus aí vai nos oferecer para o futuro. Mas é saber que eu tenho assim uma honra enorme com o México pé direito no meu sexto ano de governo, iniciando aqui por essa apresentação da segurança pública. Muitas felicidades, muita saúde, que Deus proteja cada um de vocês, as suas famílias. e que... A CIDADE NO BRASIL